O Jornal Agora é Sério corre com nós ou corre de nós Estamos aqui na entrada da SP57 Mais conhecida como a Estrada da Jacoba e assim vai Estrada Estadual do DER E recebemos uma informação no Jornal Agora é Sério Que os taxistas não estão fazendo as corridas até a siderúrgica Porque as condições da estrada não oferecem mais condições dos taxistas Circularem nesse lugar Estamos aqui com o Milton, que é taxista há quanto tempo aqui, Milton? Esse ano está fazendo 20 anos 20 anos que o senhor trabalha como taxista aqui? Isso, 20 anos Seu Milton, procede essa informação? Não tem condições de fazer algumas corridas aí pra dentro? É, algum ponto sim, não tem condições de fazer Porque é você entrar e ficar Porque carro 4x4 não está passando É o que eles alegam, mas o carro é pequeno, é mais leve Mas o 4x4 é diferente, não é? O carro do senhor é um páreo, né? É um páreo, sim E é guerreiro, né? Mesmo assim não está conseguindo chegar Algumas horas a gente faz O que a gente pode fazer a gente faz Só que essa pessoa eu acho que não entende É a situação da estrada Ele quer que a gente vá pegar ele na casa E não tem condição de chegar lá Hoje se chegar um passageiro aqui Pedir pro senhor levar ele até a siderúrgica Quantos quilômetros é até a siderúrgica? Até ali onde está essa pessoa que está fazendo a reclamação Dá 18 quilômetros O final dela é mais ou menos 22 Mas não chega Não tem condições de chegar? Não, não tem condições Aí o senhor já tem aviso os passageiros Que lá não tem como fazer a corrida A gente fala que se servir pra pessoa A gente vai até o ponto onde o carro pode ir E tá feio mesmo a estrada aí, Milton? Tá feio Ali a siderúrgica tá feio Não só com a siderúrgica Como a pedra rir também tá ruim A marreca também tem ponto ruim No caso aqui a rodovia que é a SP57 Tem ponto ruim também Que eles também não cuidam Tem ponto ruim E seu Milton, o senhor sabe que isso é uma estrada estadual É É da alçada do DR, né? Isso, do DR, né? Então a gente faz a reclamação Mas não adianta nada E não tem condições? Não E quando garoa muito Tem essa subida que é no Juquiazinho Os carros praticamente todos patinam A gente tem que forçar o carro pra subir o carro O senhor sabe que se seu carro quebrar aí O senhor tem que ligar no 0800 do DR, né? Eles tem que mandar um guincho, né? Sim, então isso eu sei Eu sei disso Que eles fazem o socorro pra gente O senhor já precisou de algum socorro do DR aqui? Por enquanto até hoje não E o senhor orienta aí os sitiantes, os moradores Que caso o carro deles quebrem aí Eles tem que ligar no DR Que o DR mande Então aí eu já passei algumas informações Que eles vão fazer esse tipo de socorro Levar o carro até o mecânico, né? E, senhor Milton O senhor já viu a estrada As condições que se encontra nesses 20 anos? É, eu já cheguei a ver Mas naqueles tempos A gente trabalhava com o Fusca, né? O Fusca é a toda prova pra barro, né? E esses carros não Esses carros não tem condições Se você entrar num barro, você vai ficar Então os moradores do bairro mais afastado aí da Siderúrdica Já tem ciência que não tem condições De vocês chegarem até o final da estrada Não, não tem condições A Marré, quer dizer A Marré é que a Federalista ainda tem condições de chegar Mas a Siderúrdica não Não tem condições? Não A alçada de vocês vai até a Siderúrdica Mas não tem condições? Não, não tem condições Tranquilo então Tá aí, ó O depoimento do taxista Quem sabe o DER Né? Se sensibilize Com a situação dos taxistas Que não estão Não estão conseguindo Trabalhar Na SP57 Porque a estrada Está destruída Muitas pessoas acham que é Prefeitura De responsabilidade da Prefeitura E não é É do Estado Uma das poucas estradas De terra Do DER Na Grande São Paulo É essa daqui A SP57 A SPA 030 070 Barra 230 Que é a Estrada Velha Estrada Velha A Estrada da Jacuba É do DER E não tem condições Das pessoas trafegarem E o DER Não faz nada Fica nesse estado De inércia Está complicando a vida Dos taxistas aqui Seu Milton Muito obrigado Por não ceder as entrevistas Aí Estamos aí Tá bom? Falou, obrigado Valeu Jornal agora é sério Corre com nós Ou corre de nós O que é isso? Obrigado.